Boa tarde! De novo eu aqui? Esse shortinho é pra chamar vocês, pra irem no meu canal, Elili, e se inscreverem lá, né? E quando você vê, muitas vezes você olha no canal, você vê que tem outras pessoas inscritas. Se vocês puderem escrever nos canais também deles, né? Dos meus inscritos, inscrevam lá, ó. Deixem o seu joinha, vamos recuperar com outros, tá bom? Obrigada! Então, ó, tem shorts novos no canal e tem vídeos também, que são vídeos longos, shortinhos são os vídeos menores. Muito obrigada pela visita, seja bem-vindo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Tenha uma tardinha maravilhosa. Tchau! Diretamente da minha garagem!